E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui desleixada, descabelada, com o moretom terceirão. Sim, parecem todas feias aqui, mas eu estou aqui pra falar que vou começar um vlog essa semana de novo. Porém, essa semana vai ser diferente, porque estou em semana de provas. Sim, eu tô, tipo... Morrendo. Tem um ataque, amanhã eu já tenho uma prova. Hoje é segunda-feira, hoje eu não tive aula porque o professor está dando curso em Curitiba, então não tem aula hoje. E o que eu for fazendo, estou estudando. Tem muita coisa, muita coisa. Simplesmente, professora, passou oito capítulos do livro aqui, mais os slides, só. Eu fiz os resumos, tipo, eu fui lendo, entendendo e fazendo resuminho, porque, tipo, eu sei que depois eu vou ter que revisar. Como é que eu vou revisar, tipo, assim, do livro? É muita coisa. Daí eu resumi, tipo, cada capítulo eu me obriguei a colocar em apenas, tipo, frente e verso. Cada capítulo. Tem só o primeiro que eu acabei fazendo demais e daí eu comecei. Não, cada um vai ter só frente e verso. Pra eu, tipo, em vez de ter cinco páginas, cada capítulo tem frente e verso. Então, essa aqui eu estou fazendo ainda e esse aqui é sobre o SUS. E essa matéria não é uma das mais legais. Então, ah, deixa eu mostrar só um negocinho pra vocês, que são os dois livros da faculdade que eu comprei. Eu comprei este mofo funcional. Eles são pequenininhos, eu achei que seriam grandes, porém, são pequenos. E esse aqui que é o da próxima prova, que é de quinta-feira. Mas hoje eu vou me matar nessa matéria. Porque é a que eu... Eu não tenho afinidade com humanas sociais, assim. O meu negócio é biologia mesmo, entendeu? Mas, então, eu estou estudando aqui pra entender. Porque eu preciso tirar a nota, pra quem não sabe, eu sou bolsista. E se eu tirar abaixo da média, ó, acabou o curso pra mim. Então, eu preciso tirar no mínimo na média. Então, é isso. Eu vou continuar os meus estudos aqui. E vou atualizando vocês. Essa semana provavelmente não vai ter muita coisa. E no final do vídeo eu vou mostrar os melhores momentos da semana passada. Porque aconteceu muita coisa, gente. E eu não fiz vlog. Eu pensei assim, vai ser uma semana normal. E aconteceu, tipo, muita coisa. Nas duas últimas semanas. E eu esqueci de gravar vlog, tava numa correria. Então, é... Temos algumas coisas. E eu vou deixar no final do vlog aí pra quem quiser assistir. Então, assistam os melhores momentos das últimas semanas. É isso. Eu vou continuar meus estudos aqui. E até ao longo da semana aí pra vocês. Bom dia, minha gente. Então, ontem eu esqueci de gravar o resto pra vocês. Não esqueci, só estudando mesmo. E... Hoje é dia da primeira prova. Estou nervosa. E aí, galerinha. Agora são duas da tarde. E sim, tive a prova. Não foi difícil. Teve uma questão que eu fiquei em dúvida. Mas acho que eu fui bem. Agora é só receber a nota mesmo. E agora temos mais uma prova na quinta-feira. Então, aqui estou com o meu cafezinho. Eu tô na cama, sim. Aí todos pensam, né? Nossa, você fez um vídeo que falou que não era pra estudar na cama. Então, tá bem friozinho. E eu tô afim, entendeu? Eu não vou dormir porque eu não tô afim de dormir. Eu vou realmente estudar. Então, eu não tô com preguiça. Eu não tô com nada. Eu tô com preguiça, né? Mas eu tô, tipo, não querendo estudar. Então, eu vou estudar. Até porque é uma matéria que eu gosto. Então, eu vou curtir aqui. Aí eu já separei o livrito da faculdade. Que é esse aqui. Ciências Moleculares e Celulares. Enfim. Aí eu separei dois resumos de citologia. Que é esse que vai cair. E aqui, mitose e meiose. Que tem minhas células. Aí, o meu caderno. E dois livros que eu peguei na biblioteca. Que é esse. E Biologia Celular e Molecular. E esse que é de bioquímica básica. Porque a nossa matéria é... É Biologia Molecular e Celular. Tipo, aquele livro inteiro. E um pedacinho daquele outro livro de bioquímica sobre água. Só. Que foi o que ela passou até agora. Então, é só isso. E os slides e o material. Que tá ali. Então, eu só vou acompanhar a apostila. E vou pegar esses livros pra complementar. Porque tem pouca coisa na apostila. Pouca demais. Assim, tipo... Tem um... Ela te dá uma direção do que estudar. Mas ela não te dá muito conteúdo. Então. Né? Mas é isso. Eu vou aqui nos meus estudos. Ah, gente. Eu perdi o meu... Eu... Perdi, não. Não perdi. Ele deve estar em algum lugar aqui. O meu cartão de memória. Pra gravar com a câmera. E eu preciso gravar vídeo pra vocês. Mas... Como, né? Eu ia gravar no celular. Mas não... Tipo... Vlog até vai, sabe? Ficar aqui segurando a câmera. Mas... Colocar pra gravar... Não fica lá pelas coisas. Então... Tomara que eu ache. Eu vou dar uma estudada. Depois eu vou... Dar uma organizada. Pra ver se eu acho... O cartão de memória. Porque eu necessito dele pra gravar vídeo. E eu tenho umas fotos pra tirar. Também. Então... Preciso achar. Ele não foi barato. Então... É isso. Sigo aqui meus estudos. E bons estudos pra vocês. Bom dia, galerinha. Eu sei que esse vlog tá uma perda. Porque eu esqueci de gravar ontem. Porque eu estudei, estudei, estudei. Na cama. E deu. Foi isso meu dia. É sério. Então... Realmente não fiz nada. Só estudei. E... Hoje é... Quarto. E cá estou eu. Tomando um pedazinho. Hoje tem apresentação de trabalho. Eu vou tentar filmar pra vocês. Gente, eu acho que esse vlog ficou muito curto. Porque eu... Eu... Vou contar pra vocês que eu fiquei... Eu fiquei, tipo... Muito atarefada. E... Muito difícil gravar enquanto você tá, tipo, muito... Precisando estudar, sabe? Parece que... Então... Eu vou mostrar o quê? Agora eu não sei. Eu não mostrei nada. Sério. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito curto. Então... Agora... Eu já acabei a última prova essa semana. E amanhã é só a normal. Sexta-feira chegando. Graças a Deus. Sério. Essa semana passou muito rápido. Mas foi muito cansativa. E a prova de hoje... Eu achei fácil a prova. E a única questão que eu... Não. Teve duas. Mas uma das questões que eu fiquei meio em dúvida. Porque tinha 15 questões. É... Ela vai ser anulada. Então eu tô muito feliz. E agora eu cheguei em casa. E eu vou organizar esta zona. Chamada mesa. Porque eu não tô conseguindo encontrar praticamente nada aqui. Entendeu? Tipo... Nada mesmo. Tá muito bagunçado. Aí eu preciso estudar. Eu só cato que eu tenho que estudar. E sabe? Parece que a cabeça tá... Assim. Então eu vou ajeitar aqui. E depois eu vou pegar o Memorex. E vou começar a estudar. Pro vestibular. Tipo... Asserradamente. Eu acho que eu vou fazer alguns vestibulares no meio do ano. Ver o que dá. Tá vindo um carro de som. Eu já volto. O caminhão do gás tá em outra rua. Tô ajeitando aqui. Peguei um livrinho de ciências morfofuncionais aqui pra dar uma zoeada. Tirei do plástico. Cara, olha que legal isso. Ai, caramba. Derrubei. Tirei a página que eu queria mostrar pra vocês. Simplesmente desapareceu. Peraí que eu vou achar. Era muito legal. Olha só. Peraí. Celulinhas. Celulas. Celulas. Eu acho muito legal. Muito legal. Tem bastante desenho até aqui. Então. Então, então. Nossa. Estourei aqui. A luz. O meu memória que já tá aberto aqui na nossa zona. Eu vou arrumar que já volto. E aí Eu vou abrir. Comandante. E aí E aí E aí E aí galera, já tá noite. Eu tava até agora estudando e resolvi ajudar meu irmão, porque ele deixou o seu trabalho pra última hora. Não tá de bater, mas tudo bem. É, eu tava estudando um pouco, tentando resolver exercício de nox e oxirredução e de estequiometria, mas tava com muita dificuldade de, ai, oxirredução tá, sei lá, parece tão simples, mas ainda não entrou na minha cabeça. Então eu vou dar uma estudada melhor amanhã. Já é 10h30 e eu tô bem cansada. Então eu prefiro descansar e render mais amanhã do que ficar bem cansada. Vou desejar um boa noite pra vocês aqui, enquanto eu ajudo meu irmão a terminar aqui os trabalhos e já vou dormir. Minhas unhas eu preciso fazer amanhã, que eu vou pra casa do meu namorado e eu vou levar as coisas pra estudar lá. E é isso. Até amanhã, então. Semana está acabando. Então, galerinha, eu estou bem fanha. Eu tô com a rinite muito atacada. Eu vim aqui dar um... Uma atualizada. É... Então, achei que eu teria aula hoje, hoje é sexta. Aí eu tava na metade do caminho, assim. Sorte que eu fui de carro, porque se eu tivesse ido de ônibus eu tava muito ferrada. É... Aí, então, na metade do caminho, eu vejo a mensagem no grupo da turma de que não teria aula. E ontem eu não olhei o grupo, então eu fiquei... Hum... Ai, você acha que eu tava na metade do caminho? Aí a gente voltou pra casa e eu tô estudando. Desde a hora que a gente chegou, meu pai... Aí eu tô estudando matemática, trigonometria, que nem uma doidinha. Essa semana tá bem parada, né? Mas... É... Eu vou passar o dia estudando mesmo. À tarde eu vou pro Muay Thai. Eu tô ficando muito ruim da carregando. É... E eu vou pro Muay Thai e estudar mais. É isso. Hoje em dia eu separei meus horários, né? Porque eu tava, tipo, estudando qualquer coisa. Aí agora eu deixei sexta-feira pra matemática e inglês. Então eu tenho matemática dois dias na semana, porque é a minha maior dificuldade e vale muitos pontos. Então eu deixei pra... Pra... Sexta-feira e segunda, eu acho. São dois dias na semana que tem. E daí... É isso. Aí depois do Muay Thai eu vou estudar um pouco de inglês e resolver mais questões de trigonometria. Eu tô tentando, tipo, conseguir ver todo o conteúdo, assim, até a metade do ano. E depois eu tentar fazer aprofundamentos e coisas assim. Então é isso. Eu vou atualizando vocês aqui. Mas o blog vai ter mais um pouco de estudos. E depois, no final, eu coloco pra vocês aqueles melhores momentos da semana passada. E é isso. Um beijinho e eu vou voltar pros meus estúdios. Um beijinho e vou voltar pros meus estúdios. Mais uma aventura com as girls da fisioterapia. Tá louca a faculdade. Isso aí, galera, ó. Mano do céu. Vem vindo da faculdade. Tunes, tunes, quero ver. Tá vindo os ventinhos aí atrás. Tcha, tcha, tcha. Já vem a roupinha. Tchau. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a carlinha. Uhul. Tá bonita, ó. Tá bonita, ó. Tá bonita. Tá bonita, ó. Tch, tch, tch.